Aqui na capital também rolou o tradicional bloco do Nodi, a nossa repórter, a Kelly Borges, acompanhou toda a folia. Domingo, mas não é qualquer um, é de carnaval. A Rua da Capela, que chega até a Igreja São Sebastião, no Campeste, ficou apertada pra tanto fiel, quer dizer, folião. Muito bom, primeiro carnaval aqui. Amor, muita dança, muita festa. Chegamos em um dos bloquinhos mais tradicionais de Floripa, o Nodi, só que atrasados. Você já acha que vida de folião é fácil, né? Não, ó. Trânsitozinho pra chegar no bloco e aí tem uns espertos que vão a ferro, né? É muito mais garantido, né? De onde vocês são? Porto Alegre. Tem marinheiro, quem mais que tem aí? Uns havaianos, né? Pra facilitar a fantasia, né? Uma coisinha. E como é que vocês ficaram sabendo desse bloco? A gente foi uns anos atrás porque todo mundo conhecia. E gostaram? Sim. Mas chegamos e já entramos no fluxo. Eu sou o Halloween, amiga. Não, mas é carnaval, vale tudo. Eu sou passista pro resto da vida. O carnaval é muito bom. É a união da Ilha da Magia. É assim. É o bloco que sobrevive à Ilha da Magia há 25 anos fazendo isso aqui, ó. A alegria do carnaval de Florianópolis. E se aqui debaixo a gente via centenas de pessoas seguindo o trio, em cima dele vimos milhares. Segundo a organização, cerca de 25 mil. Eu não imaginava isso. Muito orgulho. Muito orgulho. E o bloco que a gente começou com a carroça, tá aí, ó. Coisa linda. Quem não achou espaço no asfalto, achou caminho alternativo ou fez da sacada camarote. Tá indignada por quê? Tô indignada que tem gente lá na sacada que não tá participando. Devia estar no chão. Tá impedindo. A folha no Campeste cruzou a Rua da Capela até chegar no Parque Cultural do antigo Campo de Aviação. Onde mais uma galera aguardava animada, da barba e da praia até os vizinhos de um condomínio que se dão bem. Condomínio é um condomínio que se reuniu pra fazer o carnaval divertido. Eu acho que a gente tem que botar pra fora aquilo que a gente tem de melhor. É a alegria, é o carnaval. Depois de todos esses anos sem poder desfilar, sem poder sair, isso é o melhor que a gente pode fazer. Me falaram que era assim, uma senhora tinha um cachorrinho e ela disse assim... Alguém perguntou, você colocou o nome do cachorro? É o Noji, o Noji. Quer dizer, ela não deu o nome para o cachorro. Então o Noji tem várias possibilidades. É o Noji, o Noji é o nome do cachorro, mas tem várias outras possibilidades. E tem o Pedrão que morreu, foi um dos fundadores, conheci ele. E tem o Vadim também, que estava lá no nosso bloco, do Cozalinda. Foi um dos fundadores do Onodi. O Onodi é o termo que se fala bem em Marezinho, né? Onodi. Foi um dos fundadores, 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 foi um dos fundadores Obrigado.